Música É isso aí galerinha, São Paulo para queridos meus de Domingão Estamos aqui com a Maria diretamente da Colômbia Olá tudo bem? Tudo bem Preparada? Muito preparada Quem está te acompanhando nessa loucura aí? Estou com Carlos, Manuela Oi galerinha Tem mais gente lá, estamos aqui Primeira vez? Primeira vez Vamos lá para cima então? Vamos Olha nossa aventura começa lá em cima 12 mil pés de altura, 200 km por hora, beleza? Seja bem vinda Bom salto para a gente, divirtas Obrigada Música 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 E aí Maria, tudo bem? Lista, lista Seguinte, a colagem é autorizada para eu voltar a sair para a queda, ok? Vamos lá para cima Música 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 E aí Maria, tudo bem? Tudo bem, feliz de ter essa oportunidade. Curtindo o passeio e o visual disso. Um pouquinho de nervos, tá? Vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Olha só, metade do caminho ainda. Metade do caminho. Bora continuar subindo. Bora continuar subindo. A próxima vez que eu levar essa câmera, vou estar pendurado nessa porta. E aí a gente se joga, beleza? Beleza. Dá um salto pra gente. Que vem pra cima. Valeu. 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 Esfruta! Esfruta! E aí a gente se joga, beleza? 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 Recomenda! Recomendo! Muito bom! Faria de novo? Valeu! Muito obrigado! Vamos fazer de novo? Uma vez, outra vez! Toca aqui, seja bem-vinda! Parabéns! Valeu equipe! É nóis! Galerinha, faz igual a Maria! Vem pra cá, São Paulo paraquedismo! Valeu! É isso aí galera, eu sou o PG, nós estamos aqui na São Paulo paraquedismo, todo mundo se preparando para saltar, e essa é a Maria, minha parceira de aventura agora! Próxima meia hora, né? De quem foi essa ideia? De Manuela, culpa dela! Tudo que acontece é culpa dela! Ah é? Então tá gravado! É isso aí, chegou a hora, vamos lá! Fica registrado! Quatro quilômetros de altura, vamos lá! E a promissão que eu não consegui! Tchau! 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 Aproveita que daqui a pouco é muito pior a nada aqui Aproveita que daqui a pouco é muito melhor 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 Aproveita que daqui a pouco é muito melhor